E aí, beleza, estou na family aqui Eu conheço o pessoalmente, cara Os DJ aqui, o Pila Os DJ aqui, os DJ aqui Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Eu sou o maior bonito do meu E aí, calma, eu vou ter o Marnavinha lá embaixo lá Marnavinha, eu tô pro mundo, mano Que isso, o PRC, mano, maluca que soa Ah, não vai, gente É assim, nada assim, né Peraí, porra, rapa Pô, tá trabalhando, cara Aí, já chegamos aqui na parada do show aqui Vamos só dar uma passada Nossa, o DJ aí Os viados Chegamos aqui já na parada Tá o Dibob ali Dibob ali na atividade ali Olha o Dedeco ali Show Procurjo Procurjo E aí Carерт Peu E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?